Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, quero mostrar a vocês mais uma vez um vídeo de comprinhas. Essa é a segunda compra de supermercado do mês. Então, eu vou começar logo mostrando a vocês para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu comprei mais um amaciante, um sabão de roupa, dois detergentes de prato IP, um desodorante Nivea, sabão de roupa e esse sabão em pó aqui. Esse, olha lá, é de coco. Aqui, gente, de mistura eu comprei três bandejas de coxa e sobrecoxa e aqui tem cinco bandejas de peito, que é só o peito. Aí, vindo para cá, eu comprei essa bebida aqui, e mais uma vez eu fui no mercado e não tem a que eu gosto, que é da marca Piracanjuba. Comprei mais dois leites de coco, eu uso bastante. Um azeite do pequeno, esse aqui é para o meu filho levar para o trabalho. Comprei duas latas de salsicha. Eu gosto demais dessa salsicha aqui, né? Só que não posso estar comendo sempre. Comprei um vinho pérgola. Aqui eu comprei um fardo de arroz biju. Esse arroz aqui é o parborizado. No fardo vem dez quilos de arroz. Aí, aqui eu comprei três pães de caixa. Aí, gente, aqui eu comprei dois quilos de farinha. Um quilo eu já vou... Na verdade, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês, porque tem muita gente em dúvida, né? Sobre o estoque. Aí, aqui, dois quilos de farinha. Três quilos de feijão preto. Dois quilos de feijão mulatinho. Dois macarrão integral. Deixa eu vir para cá, para não me perder. Aqui eu tenho dois queijos. Aqui eu tenho quatro coalhadas. e dois iogurte natural. Aqui eu tenho uma farinha láctea e dois bicarbonato. Na verdade, esses dois aqui dão um quilo de bicarbonato. Aí, vindo para cá, eu tenho dois cafés solúvel Santa Clara e quatro café melita, café em pó. Aqui eu tenho dez extrato de tomate, um aveia em flocos, dois sazons, seis kisuki. Aqui eu tenho maçã e aqui eu tenho limão. Essas compras aqui eu fiz num atacadão. Então, gente, só essa besteirinha aqui, ó. Louvado seja Deus por cada alimento aqui na minha mesa. Vou mostrar aqui a vocês aqui o valor dessas compras. Dessas compras. Essas compras deu R$ 512,88. Cada vez que eu vou ao supermercado, as coisas estão mais caras. Então, esse é mais um motivo do meu estoque, né? Eu farei um vídeo explicando a vocês sobre o que é o estoque rotativo. Eu vou tentar explicar nesse aqui um pedacinho pra vocês. Eu comprei aqui dois quilos de farinha. Eu já tenho farinha no meu estoque. Ou seja, eu vou guardar essa farinha lá, que ela é a mais nova. Pego a farinha que já tá armazenada e coloco pra usar. E essa aqui eu vou colocar novamente em outra garrafa. Assim é estoque rotativo. Se eu não quisesse colocar na garrafa, eu também poderia deixar aqui na embalagem. E só usar depois. Mas eu farei um vídeo explicando tudo direitinho, porque tem muita gente aqui que não tá sabendo como é. Tá bom, meus amores? Eu peço a Deus que... Pras meninas que estão querendo começar agora, que Deus venha abençoar cada uma de vocês, dando sabedoria e dando condições pra vocês fazerem o estoque de vocês. Também lembrando que nem tudo que tá aqui vai pro estoque, tá? Esse fardo de arroz integral, eu vou dividir ele, eu vou deixar quatro pra uso e seis eu vou armazenar no estoque. E vou fazer um vídeo mostrando como que se armazena o arroz, a farinha, o feijão e o macarrão. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando agora. Todas as meninas e meninos que já me acompanham há muito tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!